Sou muito agitada. Já tentei de tudo. Será que a terapia holística me ajudaria? Não, ajuda muito, né? A terapia, ela ajuda em qualquer situação. E se você também não se sente à vontade fazendo o tipo de terapia que eu estou propondo, mas existem inúmeras outras terapias, né, Lu? Tem muita coisa. Você pode dançar, fazer parte de alguma ONG, que você pode tudo que você faz para o bem, que você não está atacando ninguém, que você não está desmerecendo alguém. Até você fazer uma comida na sua casa é uma terapia. Porque você está pondo a sua energia, porque você está pondo o seu amor, porque você está pondo um toque seu que ninguém vai ter. Mesmo você seguindo receitas, nunca as pessoas vão fazer igual. E nesse caso, eu falo, posso indicar, a sua mente desperte, vai entrar como uma louca. Realmente vai te fazer muito bem. Eu falo por mim, porque eu sempre falava que eu não tinha tempo. E realmente, se a gente for abraçar tudo que você acha que é seu, você não vai ter tempo. Então você abraça a causa do vizinho, a causa do seu filho, a causa do seu marido. Não que você não possa fazer, mas a agenda se organizar, colocar um horário para você fazer essas coisas. Porque assim, não, a cada vez que você for sair fora do seu foco, você já perdeu toda a concentração. Eu tiro por mim. Às vezes eu estou tentando montar algumas perguntas, e aí eu tenho que olhar o WhatsApp, acabou a minha concentração, acabou onde eu estava. Então eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro terminar o que eu estou fazendo, e às vezes até a minha maridinha brava comigo. Dá prioridade a você. A primeira mudança é essa. Dá prioridade a você. E as outras coisas que elas vão ouvir, vão se encaixar naturalmente. Eu sugiro sempre a agenda do Google. Eu coloco, inclusive, meus compromissos pessoais. Então tem lá meu ritual da manhã, meus afazeres da casa. Se você está empreendedora, você está empreendedora. Mesmo se você for do corporativo, não tem jeito. E aí é uma conversa com a família. Dividir tarefas. Olha, gente, antes eu dava conta assim. Hoje eu não estou dando. A comunicação não violenta. Ah, já sei. Acabou a janta, lavou eu lavar louça. Tudo eu. Você acha que alguém vai se manifestar para lavar louça? Já falou que é tudo você? Eu estou exausta. Hoje eu lavei roupa, hoje eu passei roupa e eu fiz a janta. Quem vai lavar louça? É impressionante, gente. Eu mudei a comunicação com o meu marido. Mesmo. E é impressionante como às vezes ele vem. Você está precisando de ajuda? É muito louco isso, né? A roupa está seca no varal. É o momento do trabalho? Não vão ser cinco minutos. Mentira. Vai ser 10, vai ser 20. Você vai querer dobrar, você vai querer guardar, você vai querer... E aí, de repente, você já viu com aquele paninho que você deixou de molho? A Cândida já fez efeito. Aí você vai querer... Gente, é vida real aqui, né?